GTA 6, amanhã, será? O dia que sair vai ter série não jogando fãs, cinco anos depois. Cara, o Sunny Play fez uma live de 24 horas chamada GTA 6, amanhã. Eu fiquei assistindo a live toda, assim, ansioso, assim, mordendo minha unha, assim, caralho, é agora, é agora, o Sunny Play falou, tá falado. Aí, aconteceu, era primeiro de abril. Ah, sério? Sim. E tu esperou mesmo? Tu não olhou o horário, é sério. Fiquei 24 horas na live. Não, e realmente era uma live de 24 horas? Sim, com uma imagem, assim, com uma imagem, assim, meio de Miami. Pô, piora que eu acho uma... É o Krauser, é o Esker.